Aqui é o modo diretor aqui do GTA V. O modo diretor é o lugar onde você pode, se quiser, gravar sua gameplay, editar, postar online. Você também pode jogar aqui com diversos personagens diferentes, como o Animal, por exemplo. Aqui eu não desbloqueei ainda os animais, mas quando você desbloqueia, você pode usar eles. Tem aqui praianos. Dá pra você jogar com fantasias também. Olha aí. Tem um monte de coisa. Dá pra você jogar com roupa de policial, com roupa de salva-vidas, bombeiro, SWAT. Dá pra ser membro de gangue, personagem de golpe. Ele não tem nenhum desbloqueado ainda. Aqui é mais o lado militar, né? Mas é da polícia eu mostrei já ali pra cima. Então tem um monte de gente aqui, ó, pra você escolher como personagem. E aí depois aqui tem as configurações, onde você pode, por exemplo, colocar aqui invencibilidade ligada, sem precisar usar seus códigos aí. Então você consegue fazer isso. Você pode mudar o clima aqui, ó, pra... Deixa eu colocar aqui chuvoso. Chuvoso, hora do dia, nível de procurado, você pode colocar desativado, assim a polícia não vem atrás de você. E aí você pode ir lendo cada coisa que você quiser aqui, ó, e ligar ou desligar. E aí também tem, é... aqui você entra no modo diretor. Pra quem tá no modo história, pra entrar no modo diretor aqui pelo PC, você aperta M e vai na última opção. Então, no controle eu não sei qual botão que é, tá? Mas deve ser alguns dos direcionais. Então aqui eu já tô com a roupa aí do... do polícia, tá chovendo, tô invencível. Você pode ver que do lado ali, ó, tá escrito um modo diretor. Então, tá valendo. Eu tô invencível, não vai vir polícia atrás de mim. E eu posso fazer o que eu quiser aqui. Se eu quiser, eu posso fingir que sou um policial. E é isso aí, beleza? O modo diretor basicamente é isso. Se eu tirei aí sua dúvida, deixa aquele like, se inscreve aí. E até mais.